A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua casa foi o abrigo onde o mestre repousou. No calor de um lar amigo, ele as forças renovou. Pão e vinho lhe serviste quando tua irmã Maria. Vida eterna e alimento dos seus lábios recebia. Reclamastes a sua ausência junto a Lázaro doente. Proclamando assim a fé no seu verbo onipotente. Dele escutas a promessa, teu irmão ressurgirá. E proclamas, tu és o Cristo, Deus conosco em ti está. No milagre testemunhas, seu poder e seu amor. Teu irmão retorna a vida, a palavra do Senhor. Que possamos caminhar com Jesus na fé ardente. E contigo contemplar sua face eternamente. Eu dirijo a minha prece a vossa, Senhor. E de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece. Ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós. E permaneço a vossa espera. Não sois pois o Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer. Perante os vossos olhos. Perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade. E destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário. O perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa. Posso entrar em vossa casa. E voltar do reverente ao vosso tempo. Com respeito vos adoro. Que eu me possa conduzir vossa justiça. Por causa do inimigo. A minha frente é a tainá em vosso caminho. E ai meu caminhar. Lama nos lábios do inimigo lealdade. Seu coração trama ciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado. E sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele. Que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem. Os que amam vosso nome. Ou que ao justo abençoais com vosso amor. E o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vossa, Senhor. E de manhã já me escutais. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus. E celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, o nosso Pai. Desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder. Toda glória, esplendor e majestade. Pois tudo é vosso que há no céu e sobre a terra. A vossa, Senhor, também pertence à realeza. Pois sobre a terra como rei vos elevais. Toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar. E celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus que é, que era e que vem. Pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus. E celebrar o vosso nome glorioso. A CIDADE NO BRASIL 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 Sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. A CIDADE NO BRASIL 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 É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça o Seu povo e abençoe com a paz o Seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no Seu templo sagrado. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O Senhor a sustenta Com a luz de sua face O Senhor a sustenta Com a luz de sua face Quem a pode abalar Deus está junto a ela Com a luz de sua face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor a sustenta O Senhor a sustenta Com a luz de sua face O Senhor a sustenta Com a luz de sua face Eu creio que és o Cristo O Filho do Deus vivo Que vieste a este mundo Bendito seja o Senhor a sustenta De um poderoso Salvador Na casa de seu servidor Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca Com a luz de sua vida 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 Extração O Senhor de sua vida Amém 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 Música Amém 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 que está na remissão de Seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o som nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai, onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Diz-se Marta a Jesus Eu creio que és o Cristo O Filho do Deus vivo que vieste a este mundo Juntamente com todas as santas mulheres louvemos irmãos e irmãs nosso Salvador e peçamos Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus, que perdoastes a mulher pecadora todos os seus pecados porque ela muito amou perdoai-nos também os nossos muitos pecados Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus, a quem as santas mulheres serviam em vossas jornadas concedei-nos seguir fielmente os vossos passos Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus, Mestre, a quem Maria escutava enquanto Marta vos servia concedê-nos também vos servirmos na fé e na caridade Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus, que chamastes irmão, irmã e mãe a todos aqueles que cumprem a vontade do Pai fazer que sempre vos agrademos em palavras e ações Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Pai Todo-Poderoso, cujo filho quis hospedar-se em casa de Marta concedei por sua intercessão que servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs sejamos recebidos por vós em vossa casa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.